Uma taxa bem castiça, com paredes de caliça, com cartazes da capa. Foi uma grande olhada, disse-te a mesa abelhada, o caminho que ali está abelhada. Foi uma grande olhada, disse-te a mesa abelhada, o caminho que ali está abelhada. Foi uma grande olhada, disse-te a mesa abelhada, o caminho que ali está abelhada. Foi uma grande olhada, disse-te a mesa abelhada, o caminho que ali está abelhada. Foi uma grande olhada, disse-te a mesa abelhada, o caminho que ali está abelhada. Foi uma grande olhada, disse-te a mesa abelhada, o caminho que ali está abelhada. Foi uma grande olhada, disse-te a mesa abelhada, o caminho que ali está abelhada. Foi uma grande olhada, disse-te a mesa abelhada, o caminho que ali está abelhada. Ação abelhada, disse-te a mesa abelhada, o caminho que ali está abelhada. A gente não falou que estava quase a chorar Ficou na teóis, o que é que a instiça? Estou ficando de caliça, nunca deixo de chorar Ficou na teóis, o que é que a instiça? Estou ficando de caliça, nunca deixo de chorar Ficou na teóis, o que é que a instiça?